mais uma live ao vivo preparado para os senhores, sim, essa live foi preparada para os senhores estamos esperando aqui o nosso convidado Douglas, sim, Douglas do Piscina Limpa com conhecimentos maravilhosos para todos nós, sim, estamos esperando aqui Douglas para que possamos fazer a nossa live maravilhosa feita exatamente para os senhores Douglas já chegou aqui, ele vai pedir para participar ao vivo, vamos participar ao vivo para que possamos, sim, fazer uma live perfeita Douglas, conseguiu conectar aí, Douglas? Cleiton está na live também Como é que está, Anderson? Beleza mesmo? Tudo bom, graças a Deus, está me escutando bem, meu querido? Estou escutando aí, beleza Como é que está as coisas por aí? Está bem, graças a Deus Como é que foi o seu dia de hoje, meu querido? Foi corrido Correria danada Imagino Tenho certeza que foi, né? Vida de brasileiro é sempre corrida, né, meu querido? Não é fácil não, né, Anderson? Na luta, né, meu amigo? Luta diária, correria diária, mas isso que importa Estando correndo, estando com saúde Fé em Deus, bola para frente Douglas, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente Se você puder contar um pouquinho da história Quem é o Douglas? Quem é o Douglas Piscina Limpa? Se puder falar um pouquinho para a gente Eu agradeço, meu querido Eu presto serviço aqui na região Na minha região aqui de Minas Gerais Cidadezinha aqui do interior de Minas Perto de Belo Horizonte 120 quilômetros de Belo Horizonte Então, eu comecei em 2008 Sabe, em 2008 eu trabalhei no SESC Aqui na cidade E eu pude pegar uma certa experiência no tratamento de piscinas, né? Aí eu fui aperfeiçoando o aprendizado, né? Fiz alguns cursos também E hoje eu presto serviço na cidade, né? Na região, sabe? Tem muitos clientes, né? Eu estou mais ou menos com as 38 piscinas que eu trabalho, né? 38 residências Toda semana eu visito as residências, né? Das pessoas E presto esse serviço, né? Dando a limpeza na piscina Fazendo o tratamento químico, né? Deixando a água pronta Para a pessoa poder usar, né? E também beneficiando para os vizinhos também, né? Porque a gente sabe que a água tratada Ela não vai dar dengue, né? Que é uma doença também Que está afetando muitas pessoas, né? Uma doença que nessa época agora, né? Época chuvosa Então, a gente precisa ter um tratamento adequado ali Para poder manter o equilíbrio E também evitar nessas doenças, né? Entendi Rodolfo, qual a sua pergunta para você? Pode fazer, Anderson Como que funciona, na verdade A rotina de um piscineiro? Como que funciona a rotina de um profissional da sua área? Ué, isso é corrido, sabe? É bastante corrido, né? Porque, igual eu falei 38 piscinas Toda semana a gente tem que visitar, né? A gente visita a casa da pessoa, o clube A gente faz os testes ali, né? O necessário para poder saber como é que está a água Se precisa adicionar cloro Se precisa fazer a filtragem, né? Se precisa aspirar Então, realmente, é uma vida corrida, né? Eu estou para lá, estou para cá Nesse tempo que eu estou aqui Eu estou em outro lugar E vai Entendi Ô Douglas A questão da sua área de piscineiro É uma área Que você pode falar assim Para a pessoa Que ela está começando agora Ou que ela tem um certo Tempo de experiência Que dá para ela ganhar um dinheiro Dá para ela se manter Como é que funciona a questão financeira da sua área? Ué Dá para tirar um dinheiro bom, sabe? Mas é igual eu estou falando É muita correria, né? É muita correria também Combustível também não está barato, né? Então É um absurdo, né? Então Eu gasto muito combustível Porque se eu vou de carro Hoje eu trabalhei de carro Porque estava um tempo chuvoso Fica muito caro, sabe? Hoje eu acho que gasto uns 100 reais com combustível Só hoje? Só hoje Então É bem equilibrado, né? A pessoa mais ou menos Tem que ter o equilíbrio Mas Dá para tirar um dinheirinho bom, sabe? O certo Certo mesmo A pessoa tem que usar a moto, né? Que moto é um veículo Por exemplo A minha moto dá 45 km por litro O meu carro já dá 10 10 km na cidade Então Uma moto é melhor Para poder, né? Ter agilidade E economia também No combustível Mas a pessoa também Ela pode fazer tipo Um Trabalho extra, né? Também Para ganhar um dinheiro extra também Por exemplo A pessoa Trabalha o dia todo Depois de 5 horas também Ela pode fazer um bico Pegar algumas piscinas Para fazer, né? Alguma coisa assim Eu já fiz tudo isso, né? O Dom Você falou um negócio importante aí Em questão do deslocamento Em questão do combustível Em questão do veículo Que tem a moto Também tem o carro Deixa eu fazer uma pergunta Para você Em questão dos Produtos físicos Eles são caros Para a sua área? Como é que funciona isso? Ué Quando eu comecei Eu pegava os produtos Numa loja Tinha uma loja Aqui na cidade Aqui, sabe? E eu comprava Mas Eles, né? Nenhum preço melhor Eles faziam Vendiam pelo mesmo preço, né? Parece que eles não tinham Muita consideração, não E comprava bastante Compreva muito Aí Um dia Eu tive uma ideia Eu já falei Eu vou ver se eu compro Esses produtos Se eu compro Num preço melhor Eu vou poder Por exemplo Eu já tenho o cliente Eu já levo o produto, né? E também faço Um preço melhor Para ele, sabe? Aí eu consigo Com umas parcerias Com umas Três fábricas aí E eu pego Esses produtos Para um preço melhor Para poder Revender O cliente Com um preço melhor Do que na loja Né? Não está fácil Porque a pandemia Agora As coisas subiram demais, né? E por exemplo Esses produtos químicos A maioria deles É importado, né? Tudo baseado no dólar Aqui no Brasil não tem? Aqui no Brasil Não faz esses produtos? Tem uma fábrica Aqui no Brasil Aqui Só que essa fábrica Ela é muito cara Muito difícil De mexer com ela, sabe? Ela é indiridical E é difícil Ela não ajuda Por exemplo Eu que sou um microempreendedor, né? Eles querem Uma loja grande, né? Alguma coisa assim Então eu sou um microempreendedor Para eles Então eles não fazem Muita questão E essas duas fábricas Que eu trabalho Na verdade três Eles fazem um preço melhor, sabe? Mas eles são importados Os produtos vêm de fora, né? Então É tudo dolarizado Então O preço subiu Vamos dizer 100%, sabe? Não está fácil não Mas a gente dá um jeito, né? A gente tem que ter esses produtos, né? Não fica barato não, sabe? Mas eu consegui Fazer um preço melhor ainda Para o cliente Do que na loja Então, Odô O que eu falo para você? A questão financeira Porque você é um profissional Você é um microempreendedor Mas você também tem seus gastos Com deslocamento Transporte Carro Produto químico E por aí vai Tem pessoas Tem que você Pessoalmente também Tem que se manter Como que você Então Nesse universo Como que você consegue Fazer um preço Um valor, na verdade Adequado para o cliente E também para Negociar com o cliente Porque a arte da negociação Tem que ser Uma coisa Inerente A sua profissão O que você pode Dizer para a pessoa Para quem está começando Como que a pessoa Pode Abordar o cliente Qual a melhor maneira De abordar Quando você vai dar o valor Ué, tem que ter Um jogo de cintura Antes Não é fácil não Porque Eu até Tive um cliente Que eu perdi há pouco tempo Não deu certo De prestar por ele Mais o serviço Ele falou Ah, está caro demais Os produtos, né? Mas igual eu falei Não está caro Porque Quanto mais o cliente Usa a piscina Mais o produto Vai gastar, né? Porque a água vai sujar Mas às vezes É difícil Explicar para o cliente E colocar, né? Mostrar para ele Realmente Essa realidade, né? E também É A pessoa tem que chegar E explicar, né? Está precisando De tal produto Fiz os testes ali Tal, tal Está precisando De um diminuidor de pH Ou está precisando De um calificante Ou de um sulfato De ilumínio, né? Que hora acabou Então tem que ter O jogo de cintura Para poder explicar Para o cliente, né? Porque às vezes É difícil Não é fácil Tem cliente Que é difícil, sabe? A maioria deles É difícil Porque na verdade Douglas Quando você está Na verdade Quando nós estamos Com o cliente Nós temos que enxergar Que o cliente O que ele quer É uma única coisa Só Que é resultado Ele quer que a piscina Esteja limpa Para ele poder utilizar Agora Como que o profissional Vai fazer Para ele não interessa Dando muitos dos casos E ele também Não quer saber Que tipo de produto Está usando Se é produto A Produto B Produto C Ele quer que você Preste um serviço De qualidade Que ele possa utilizar Mas em contrapartida O profissional Que vai prestar Um serviço Para ele Tem que enxergar Duas coisas Se eu estiver errado Você me corrija Por favor Eu como profissional É um piscineiro Para o lado Eu tenho que enxergar Que o cliente Que é piscina limpa Mas eu também Tenho que enxergar O meu lado De profissional Porque Como você falou Hoje Tudo está caro Na sua área Então principalmente É tudo dolarizado Fabiana acabou de entrar Então como que você pode Mostrar para as pessoas Essa grande equação De um lado O cliente Ele tem razão De querer um serviço Bem executado Do outro lado O profissional também Tem que receber Pelo serviço executado Mostrar isso para a gente Eu não escutei direito Parece que deu uma falha aqui Então vou explicar de novo Vou retornar O que acontece é o seguinte Douglas Todo cliente Qualquer área Ou está comprando uma roupa Ou ele está comprando um carro Ou ele está no piscineiro Ou ele está mexendo Ele quer o serviço executado Sim E bem feito Só que o profissional também Tem direito de receber Pelo serviço executado Como que você pode Tanto mostrar isso Da visão do cliente E da visão do profissional Você consegue trazer isso para a gente? Ué A gente tem que fazer Igual eu falei Um serviço de qualidade Você tem que prestar Um serviço de qualidade E você vai mostrar para o cliente Ali O resultado do seu serviço E também a portualidade Tua O tratamento A educação E também Muitas coisas Por exemplo Eu chego dentro da casa do cliente Muitas vezes tem dinheiro ali Então A gente tem que manter Honestidade em primeiro lugar E mostrar para o cliente Aos poucos O cliente vai apanhando Confiança na gente Vai vendo realmente Quem que a gente é É o passar do tempo Por exemplo Eu tenho um cliente meu Que já tem 11 anos Que eu trabalho para ele Tem cliente que tem 9 anos Eu tenho cliente Que tem 10 anos Que eu trabalho Então isso aí é com o tempo Com o tempo Você mostra para ele Que você é um profissional capaz Dando o resultado E mostrando também Uma pessoa qualificada Qualificada Para realizar o serviço Vou ter uma palavra Muito importante Qualificação Na sua área Douglas Qual é o caminho O que a pessoa precisa fazer Para se qualificar Para falar assim Hoje eu sou um piscineiro A pessoa precisa Realmente Uns cursos Ao invés de que faz os cursos Tem umas empresas Que fornecem o curso O curso de piscineiro Só que Na verdade Anderson O curso é só Vamos dizer Só em palavras Que na verdade A gente aprende mesmo No trabalho Fazendo serviço Porque cada piscina Porque cada piscina É diferente Uma da outra Uma coisa que eu faço Na piscina Eu vou fazer na outra Cada um é diferente Então você tem que adaptar Você aprende no curso E depois na prática Você vai adaptando O seu conhecimento A cada um Para você ver O que cada piscina precisa Eu vi um vídeo Eu vi um vídeo seu Que você explicou O negócio de uma bomba Que uma era de uma posição Que era para fora Meio para cima Outra era dentro E tinha que tomar cuidado Então esses cuidados Ao qual a pessoa está Trabalhando O piscineiro Ele tem que se atentar São pequenos detalhes Que às vezes a pessoa Pode até se prejudicar Ou queimar uma bomba Pode acontecer isso? Pode acontecer, né? Se a pessoa não tiver O conhecimento ali Ela pode fazer isso Por exemplo Eu estive em uma piscina Essa semana agora Que parece que O outro rapaz Esteve lá Para arrumar lá E deu um problema lá Sabe? Aí eu cheguei A tampa estava o contrário A tampa do Prefiltro da bomba Quer dizer Se eles fossem Para ligar A cascata Ou alguma coisa lá Ia dar a entrada de ar Ali, né? Não tinha a entrada Até o contrário O perigo, né? O perigo de queimar Uma bomba dessa, né? Uma bomba dessa A gente sabe Com uma bomba hoje Antigamente, Anderson Você achava uma bomba Por 500 reais Agora hoje Com a pandemia Uma bomba Mais simples Ela está na faixa De 1.200 reais 1.200 1.300 reais Então você vê Que a coisa Foi Foi, Anderson Nós temos que analisar O seguinte, Douglas Nós Todo mundo Todo profissional Que presta um serviço Prestador de serviço Em qualquer área Ele tem que analisar O seguinte Nós, principalmente Na sua área Uma bomba Você falou que ela Custa 1.000 e poucos reais 1.200 reais 1.300 reais Uma bomba aí Mais ou menos Aí o cliente Ele compra uma bomba De 1.000 e poucos reais Ele gasta com a bomba Para ele conseguir ter O usufruto dele Para ele ter o conforto dele Mas na hora Que o profissional Vai falar o valor Do serviço Ele vai ratear Entendeu? Ele paga Para empolgar De uma bomba Não sei quantos Numa piscina Para encher a piscina Que também Não sei quantos mil litros Vai na piscina Que cada piscina Tem uma quantidade De mil litros E na hora Que o profissional Vai ratear Entendeu? Como que você pode Lidar com isso? Você tem que Explicar para ele Poder realmente Convencer ele ali Que você é capaz De realizar o serviço Mostrar para ele ali Porque se o profissional Não for capacitado Vai dar um monte De problema Eu já vi muito Isso acontecer E também Tem cliente Ah, eu consigo Fazer o serviço E acaba Que não consegue também Porque O trabalho de piscina Não é um trabalho Tão simples Como parece que é É uma coisa Realmente Tem muita coisa Tem muita coisa Muita coisa Para fazer Não é simplesmente Ali E realizar aquilo ali O que envolve Até a saúde Da família também Se a água Não tiver Nos parâmetros Corretos ali Ela pode causar Até uma doença Criança pequena Que gosta de usar Então tem que Realizar o tratamento Correto Obrigado Falou de criança No caso Por exemplo Você está Na casa do cliente Tem criança lá No momento Que você está Fazendo a limpeza A manutenção Fazendo o seu serviço O que você Fala para os pais Ou para a criança O que você pode falar Para quem está assistindo Qual é o cuidado Em relação A ter uma criança Perto do seu serviço Eu já falo Para não deixar muito perto Porque os produtos São muito fortes Então é perigoso É perigoso Porque tem muitos gases Que saem ali Na hora Então realmente A gente já usa Máscara de proteção Então as crianças Não é bom Não é perigoso Por exemplo Agora há pouco tempo Teve um rapaz Que ele Prestava serviço Para uma academia Em São Paulo E parece que ele Misturou dois tipos De cloro Que é o Hipoclorito E o de cloro Estabilizado E parece que Tinha uns pessoas Nadando lá E misturando os produtos Ele solta um gás E o gás é venenoso E parece que Foi um adulto Que morreram Lá na academia E aconteceu Foi uma coisa Uma coisa muito feia Que aconteceu Isso tem pouco tempo Isso tem um ano e meio Mais ou menos Então esses produtos São perigosos também Os pais Têm que tomar Muito cuidado também Não deixar no baixo Esses produtos Não deixar o acesso Das crianças ali Deixar em um lugar Isolado para lá Até se possível Trancado Trancado é melhor Porque Uma criança dessa Pega e vira isso na boca Pode causar Queimadura Envenenamento E Deus sabe o que Pode vir a óbito Uma pessoa pode morrer Se ela ingerir isso aí Pode Com certeza Então na verdade Na verdade O profissional Que está lá No seu caso Ou qualquer piscineiro Ele tem uma responsabilidade Muito grande Até mesmo maior Do que limpar a piscina É tomar cuidado Para crianças Animais domésticos Não ingerir Esse produto Porque esse Pode vir a óbito Tá correto Isso mesmo E também Outra coisa É avisar ali Por exemplo O tempo Que a pessoa Tem que esperar Para entrar na piscina Se você jogou O produto ali Tem produto Que é 12 horas Depois de 12 horas Você pode entrar Tem produto Que é 3 horas Então por exemplo Se a pessoa Vai e entra Antes do tempo ali Pode acontecer também Queimadura Pode acontecer Uma intoxicação E Deus sabe o que Então tem que falar Não pode usar Só amanhã Ou mais tarde Então avisa Tem que ter diálogo Ô Douglas Posso fazer uma pergunta Para você? Pode fazer Eu não sei Se eu vou falar Essa palavra Se eu estiver errado Você me corrija É uma tabela Que o piscineiro usa É por tamanho Da piscina É por tempo Que se utiliza Para limpar a piscina Para fazer manutenção Como que você Elabora o valor Para cobrar do cliente Como é que é? Como é que funciona Essa dinâmica? Ué Anderson Isso aí também Eu tive que aprender Na prática Eu levei muita lenhada Sabe até aprender isso Não é fácil não Então você tem que analisar Primeiro A distância Por exemplo Tem piscina Que você pega 4km de estrada de terra Você tem que analisar Que vai ter época de chuva Você vai ter que ir Nessa piscina Em época de chuva Não vai dar Para você ir de moto Corpo de moto É perigoso você cair Então é vários fatores Por exemplo Tem árvore perto da piscina Você tem que saber Se tem árvore perto Porque se tiver árvore perto E não tiver uma capa De proteção Vai cair muita folha dentro Vai dar mais trabalho E outra coisa Como é que é a água? Da onde que vem a água? A água é de posto artesiano A água é da Copasa Que é a empresa Que fornece Para a nossa região aqui Da onde que vem essa água? Como é que é essa água? Então é vários fatores ali Porque muitas vezes A água de posto Dá problema demais Ela pode esverdear Muito fácil Então tem outros produtos Para você poder fazer O tratamento dela Água de posto Ela costuma dar reação Com o cloro Você joga o cloro Ela fica verde Isso Aí você tem que usar Outro produto Para poder anular Ali Os metais dela Essas águas de posto Costumam ter muitos metais Ferro Cobre Manganeiros Então essas águas Quando você joga o cloro Costuma esverdear Aí você tem que usar Outros produtos Ou você usa o peróxido Ou você usa O eliminador de metais Então Tudo você tem que analisar Entendeu? Tem que fazer uma análise geral Ali Fazer tipo uma leitura Para você poder entender Ali o que que é Essa piscina Vai precisar E qual que é o valor Que você vai passar Para o cliente Porque conforme você Passar o valor Se não tiver analisado Direitinho ali Aí acaba Que você vai levar Para o juízo Rodolfo Deixa eu fazer um problema Para você Existe diferença Quando vai fazer Uma limpeza Numa piscina Eu não sei o nome Daquela É plástico E de alvenaria Existe diferença? Existe A piscina de alvenaria É aquela de azulejo É Azulejo Costuma ter azul Costuma ter branca Existe diferença No tratamento Em si Da água Ou não existe? Existe Por que? A da azulejo Dá mais trabalho É dar mais trabalho Porque pode acontecer De dar água Nos rejuntes Aquele lodo verde Então se você não tiver A culpada Ela enche de lodo De fora a fora A de fibra Ela dá menos trabalho Por que? Se ela encher de lodo Não tem aqueles rejuntes Não tem os rejuntes Para poder limpar Então é É mais fácil Agora imagina só Uma piscina de azulejo Enche de lodo Aí dá um trabalho Não tem os rejuntes Não tem os rejuntes Com os clientes Você falou que tem 38 clientes É isso? Isso Como que você construiu Essa cartela de clientes? Como é que foi Sua trajetória? Como é que foi assim Ah, eu consegui Meu primeiro cliente É indicação Qual que é o caminho Para a pessoa conseguir clientes? Captar clientes? Na verdade Eu comecei No Sesc Fiquei lá um ano e meio Trabalhando lá E depois eu saí Aí Não fui mexer mais com piscina não Fui trabalhar fechado Em algumas empresas Mas esse negócio de Trabalhar em empresa É complicado É difícil Então eu falei Ah, eu quero trabalhar para mim Aí eu comecei Eu trabalhava numa empresa De jardinagem Eu comecei a pegar As piscinas por fora Sabe? No horário vago Parava 5 horas Eu tinha umas 3 que eu fazia Fiquei um tempo Depois eu falei Ah, eu não vou mexer Que essa empresa é maior Sabe? Eu saí da empresa Fiz os cartãozinhos Cartãozinhos E comecei a distribuir Os cartãozinhos Aí Começou a aparecer clientes Começou a ligar Ligava um Ligava o outro E foi Foi que acabou Quando eu vi Eu estava com 20 piscinas Depois eu estava com 25 Depois, né 30 E foi aumentando Aí chegou até hoje Nem 38 piscinas Que eu estou Mas Eu não sei Como é que funciona Se você puder explicar Existe no seu caso De um cliente Indicar você para outro Já aconteceu isso com você? Já aconteceu Já Aconteceu muitas vezes Também, né De um cliente Indicar Deve ter umas 10 piscinas Se for indicação De um cliente Um indicou para o outro Que bom Bom O É Eu Vou Para quem está começando Agora O que você pode falar Em questão de equipamento Que tipo de equipamento Para quem está começando Eu não sei o nome Vai ter que comprar uma bomba Aquele negócio Que faz sucção Tipo uma rede O dia que pega O tipo assim O equipamento básico Para quem está começando Você pode falar? Posso É Na verdade Os clientes tem ali Costumam ter a bomba A mangueira Costumam ter ali Aqueles utensílios ali A pineira Escova Carrinho Só que Na verdade O piscineiro que está começando É bom Ele ter uma bomba Uma bomba Igual aquela Que eu mostrei lá No vídeo Pelo seguinte Pode acontecer Um previsto De uma bomba Do cliente queimar Você tem a sua Para fazer o serviço E também Pode acontecer Eu tenho Eu tenho umas 3 piscinas Que não tem bomba Que o cliente Não comprou bomba Então eu uso a minha Eu uso a minha bomba ali Jogo fora As piras jogando fora E faço o serviço Então é bom ter essa bomba Ter essa bomba A parte Aí eu fiz As adaptações Nela Para poder fazer o serviço Tem as pecinhas Que eu coloquei ali Então eu uso ela Em algumas piscinas Que eu faço tratamento Para a gente Se ela compra Usada Ou se tem um lugar Que a pessoa pode comprar Para a pessoa saber Valores Uma marca Que você pode recomendar Alguma coisa nesse sentido Ué Uma marca boa É a Hércules A Hércules É muito boa A marca Hércules E o Egg Também é muito boa Também Eu indico Para comprar No Mercado Livre O Mercado Livre Está com um preço melhor Sabe Mercado Livre Você vai achar ali De 900 980 980 E você acha Você acha Uma bomba dessa aí Você pode comprar De meio cavalo Para quem está Começando É uma bomba Que não joga Muita água fora É uma bomba boa Uma bomba de meio cavalo Da marca Hércules Ou Egg Isso Porque uma bomba De um cavalo Por exemplo Ela vai jogar Muita água fora Não tem a precisão disso Então Meio cavalo É uma bomba boa Para fazer o trabalho Ela dá conta de serviço Essa de meio cavalo Isso A minha bomba Eu já estou com ela Vai fazer uns Cinco anos Que eu tenho ela Nunca deu Entendeu Ela está muito boa A marca muito boa O Egg Essa Egg Que você falou Que você tem Que você tem Há cinco anos Ela também é de meio cavalo Isso De meio cavalo também Viu Então aí Olha que interessante Você recomendou Uma bomba de meio cavalo Você usa uma de meio cavalo Então a pessoa Não precisa ficar preocupada Ah vou comprar Uma bomba de um cavalo Não sei o que Ela consegue Realmente Ter um bom dinheiro E para conseguir Ter o sustento dela Mas foi como você falou A pessoa Você estava trabalhando De jardineiro Até as horas da tarde Foi fazendo por fora Quer dizer Primeiro Antes de começar A você piscineiro Tem que se manter Onde ela está Porque Ela pode sair com tudo E você piscineiro Ela tem que ir Comentando a cartela dela De clientes Para que ela possa Realmente Ter resultado Agora Douglas Eu vejo Que você tem Um canal no YouTube Eu vejo Que você Tem o Instagram Agora Você tem O seu site Como que você Pode falar Para as pessoas A questão Da mídia social Para ela utilizar Na profissão dela De piscineiro Quais são as vantagens Diz É muita divulgação A gente vai Divulgando Por exemplo O YouTube Também Divulga Bastante Instagram Facebook Então vamos Aproveitar As redes sociais Para divulgar O serviço Porque as pessoas Hoje a gente vê Que não sai do Facebook Não sai do YouTube Não sai do Instagram Então realmente É uma coisa Que divulga Mesmo Todo mundo E eu vejo O zelo Que você tem Quando você está Fazendo a filmagem Das piscinas Você tem um zelo E um carinho Quando você está Filmando E mostrando O seu trabalho É uma das coisas Também Que o profissional Tem que enxergar O carinho E o zelo Com que ele está Trabalhando Porque isso também Reflete Na qualidade Do serviço Porque as vezes O profissional Até sabe fazer Mas ele faz Daquela corria Aquele jeito Meio bruto E as vezes O cliente Não vê com bons olhos O que você pode Falar para as pessoas Em questão de Ter cuidado Com o que está fazendo É uma coisa Importante Porque Pensa para você ver Tem piscineiro Eu ouvi falar já Tem piscineiro Que pega 50 piscinas Por exemplo Tem alguns Que pegam Mas agora Estou falando Para você O serviço Não fica A mesma qualidade Porque é uma correria Você tem que chegar Na piscina 10 minutos Na piscina 5 minutos Na outra É que é correria doida E o serviço Não fica bom Porque você tem que Fazer uma coisa certa Tem que aproveitar E fazer um serviço bom Limpar as bordas Da piscina Vai ficar bonitinho Esfegar Conferir tudo Então não é Essa correria doida Não adianta O serviço Não fica bom E você vai acabar Queimando o seu filme Entendi Douglas Eu também Sou prestador De serviço Numa área X Eu gostaria Que você falasse Para o pessoal Como lidar Com alguns tipos De clientes Porque tem cliente Que é legal Tem cliente Que é mais chato Tem cliente Que é mais friki Tem cliente Que fica em cima Como lidar Com isso Não é muito fácil Não Tem hora Que tem que segurar Também Tem que ter Muita paciência Tem que ter paciência Porque as vezes Você explica 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 E o cliente Pergunta a mesma coisa Você explica Explica Então não é fácil Então a gente tem que ter Certo jogo de cintura Conversar direitinho Mostrar para ele E tal E conversando Tem que levar Muita coisa As vezes você tem que Fingir que não escutou Porque Porque se você for Bater de frente Com o cliente Não vai adiantar Se quer Rebater de frente Você tem que Vai perder o cliente Vai perder o cliente Entendeu? E não é Com o cliente Tem que Descomplicar Não é fácil Não Mas você Você tem Quantos anos De profissão Você pode repetir Para mim Por favor? De profissão Lá vai para os 14 anos Que eu mexo Nessa área 12 anos De profissão Nesses 14 anos De profissão Qual que foi A sua maior alegria? Você pode falar aqui? Você falou assim Nossa Isso marcou Minha vida Nesses 14 anos De profissão Ué Marcou Minha vida Eu posso dizer Ou um emotivo Marcante Alguma coisa Nesse sentido É o reconhecimento Aqui mesmo Da população Aqui mesmo É o reconhecimento Do trabalho Que eu faço Sabe? Que nem O pessoal Vê na rua Um rapaz da piscina Um rapaz da piscina Então Então É uma coisa Que marca a gente A gente é reconhecido Pelo trabalho O povo vê o esforço O esforço da gente Que eu lembro Que eu comecei Eu comecei a trabalhar De bicicleta Antes Não tinha moto Não tinha carro Não tinha nada Então Andava de bicicleta Para baixo Para cima Moilando na chuva E tudo Sabe? Então Hoje Eu tenho a moto Conta um pouquinho Dessa história Para a pessoa Enxergar Que nada É bem fácil Também Viu Douglas? Nada cai no céu Você pode Contar um pouquinho Dessa história Dessa época Que você andava De bicicleta Para trabalhar? Porra Não era fácil Não antes Saia cedo 5 horas da manhã De bicicleta Anderson Pegando um BR Perigosa Então De falar com você Não foi fácil Pegava BR Pegava um BR Pegava um BR Pra ir Nas piscinas Que eu mexia Sabe? Então Não era fácil Não Sabe? Às vezes Eu ia de ônibus Lotação Sabe? O trem Foi uma dificuldade Danada Até eu poder Firmar nessa área Não foi fácil Não Mas a gente sabe Que o esforço Vale a pena A gente tem que esforçar A gente tem que persistir E não desistir Aí a recompensa É bem Persistência Disse a palavra Certa Esse tempo Você trabalhou De bicicleta Que até você Conseguir Um transporte Seu Uma moto Um carro Eu tenho certeza Que pra você Foi um grande Aprendizado Porque você Não desistiu Não desistir E batalhar Pra conseguir Atingir seus objetivos Como você falou Você teve reconhecimento Então O que você pode Falar pra pessoa Que tá começando E pensa em desistir Ah é difícil Tô andando de ônibus É apertado Tô andando de lotação De bicicleta Não é complicado O que você pode Falar pra pessoa Que pensa em desistir Nessa hora Ué O conselho que eu dou Não desista Siga os seus sonhos Não desista Não desista Nunca Então Esforce-se E pode ter certeza Que a sua persistência Vai ser recompensada É igual aquela música Do Roda de Sarum Mires estrelas Mires que você vai poder Alcançar algo Entendeu? Não deixe aquelas vozes Falando no seu ouvido Você não consegue Seu serviço é ruim Não sei o que Não deixe Não escuta essas vozes Que falam nisso Então foca Foca em frente Foca as estrelas Foca alto Que a recompensa Vai ser muito grande E agora Vamos trazer um pouquinho Pra nós Pra nossa realidade Em questão de dinheiro E finanças Como que O que você pode falar Para as pessoas De saber lidar com o dinheiro No momento que nós Estamos vivendo Atualmente Como você falou Que a gasolina está caro O carro desvaloriza O carro nunca vai ter O mesmo valor Vai ter que pagar A manutenção O IPVA o ano que vem Já está chegando O que você fala Para a pessoa Aprender a lidar com o dinheiro Para ela não Se enfiar em dívida Como que você lida Com o dinheiro Na sua situação Ué Tem que ter Um equilíbrio E também Você tem que ter Contabilidade Você tem que fazer Uma contabilidade Que você ganha Fazer uma contabilidade Ali E outro ponto importante É separar o dinheiro Dos produtos Com o dinheiro de serviço Você não pode misturar Os dois não Porque antigamente Eu misturava Serviço com o produto Acabava que eu não via dinheiro Não via nada Então hoje eu já faço Essa separação Serviço é serviço E produto é produto Para poder ver O que eu vou ter de lucro Porque se eu misturar Entendeu? Eu não vou ver nada Eu não vou ver dinheiro De produto Eu não vou ver dinheiro De serviço Vai fazer aquela mistura Danada Então eu tenho que saber Quanto que eu ganho Os meus gastos Com gasolina Muitas vezes também Mecânica Eu preciso almoçar fora Então tem que ter tudo Na pontuação Para poder Ter realmente Ali um equilíbrio E saber realmente O que eu estou ganhando O que eu estou gastando Como é que está indo tudo Como é que você faz Para ter esse equilíbrio? Ué Eu anoto Eu tenho uma agenda Eu anoto direitinho Ali também Eu tenho as preamílias Também no computador Também Tudo sabe Então eu coloco tudo certo Para poder ter Esse controle Disse tudo Controlar o dinheiro Por que? Porque nós estamos No nosso país Tudo é bagunçado Porque o nosso país Hoje está de um jeito Amanhã A gente não sabe Como é que vai estar E as coisas Não estão Se eu não controlar O dinheiro Por mais que ela trabalhe Ela não vai ver resultado Exatamente Você pode fazer 50 piscinas 60 piscinas 100 piscinas Mas se ela não controlar O dinheiro dela Ela não vai ver resultado Porque o carro pode quebrar A moto pode quebrar Pode acontecer uma coisa Uma qualidade Ter que usar uma emergência Então ela tem que realmente Saber para onde está indo O dinheiro dela Como você falou Você faz uma planilha Você pode destacar Para a gente A importância De ter essa planilha Para enxergar Para onde está indo O dinheiro A importância É que você vai poder Ter o controle ali De saber O tanto que você gastou Com gasolina O tanto que você gastou Com cartão de crédito O tanto que você gastou Para você poder fazer Uma manutenção No carro Ou na moto Então você vai ter Esse controle todo ali Você vai poder saber Realmente ali O que está entrando O que está saindo Porque Eu tenho até Um amigo meu também Que mexe nessa área De piscina Só que ele pega Esse dinheiro E me estrutura Eu não tenho esse controle Aí ele falou comigo Ah, o meu dinheiro Meu dinheiro dos produtos Acabou Eu vou ter que esperar Agora entrar dinheiro Para poder Comprar os produtos Para poder vender Então se não tiver Esse controle Estava acontecendo Isso aí Você já Você já Não sei se você já Passou por isso Quando você não fazia O controle De não ter o produto Para trabalhar Quando você não fazia Esse controle Você já passou Por essa situação Já porque Não fazia os pedidos Certo Não sabia O tanto Gastava Às vezes Pedia Produto Insuficiente Aí hoje Eu já sei Tudo Já peço Tanto certo Por exemplo Está acabando ali No estoque Quando eu faço O pedido Eu já faço O pedido De tudo Aí eu sempre Tenho ali Eu não deixo Faltar de jeito Nenhum Quando eu vejo Que está acabando Eu já faço Outro pedido Você tem Então você tem Além de você Saber o seu dinheiro Quanto que você tem Para produto Para serviço Para manutenção Você também tem Um cuidado Com os produtos em si Para não perder Esse produto Ah não deixa Acabar A questão de validade Também se fica Observando Também A validade do produto Como é que você Fica com isso Tem que observar A validade Mas esses produtos Tudo a validade Dese é alta É dois anos Costuma ser Olha que legal Dois anos A partir da data De fabricação Mas tem que tomar Cuidado Mas no meu caso Eu vendo muito Sabe Não fica muita coisa Estocada Se não Sabe Então sempre Eu estou repondo Sempre eu estou repondo Não tem esse perigo De vencer Se não Sabe Você Com 14 anos Experiência É Hoje Na sua área Na sua profissão Com 14 anos Experiência Mas é 14 anos Não é Estou certo Isso Estou certo Então Obrigado Rodrigo Obrigado Pelo elogio Obrigadão mesmo Pelo elogio Rodrigo Rodrigo é um camarada Meu Gente boa Pra caramba Gente boa Então assim Quando você está falando De produto Gasto 14 anos Experiência Nesses 14 anos Experiência Não é 10 dias Não é 14 dias Você já passou Por 10 situações Já limpou Bastante piscina Um aprendizado Que você fala assim Esse aprendizado Eu vou levar Pro resto da minha vida Ué Um aprendizado Que eu vou levar Pro resto da minha vida É Igual eu te falei É Perguntar ao cliente As informações Quando eu pego Uma piscina Não Fazer perguntas Ali pra ele É necessário Porque Já aconteceu De eu não fazer Eu levei Foi prejuízo Entendeu Então é Fazer essas perguntas Na hora ali Que o cliente chama Ah vem fazer Um orçamento Então você tem Que fazer as perguntas Ali Pra você poder Saber ali Entender realmente O que é aquilo ali Porque se não Meu amigo Se não Aí você vai enrolar Ô Douglas Nessa pergunta Tanto delicada Mas é necessário Fazer Eu como professor Do serviço Já tomei calote Já não me pagaram Você já passou Por uma situação De não receber De tomar calote Já tomei Já Acontece muito Só que agora também Eu tô com o esquema O seguinte agora Quando eu pego o serviço Eu já tô Eu já falo assim Eu trabalho com O pagamento antecipado Então o cliente Já me paga antecipado Entendeu? Por exemplo Eu comecei ali Dia 20 Isso E a gente paga Pro mês inteiro Eu trabalho antecipado Então o cliente Já me paga Na primeira visita ali Por exemplo Eu vou cobrar 150 por mês Comecei no dia 20 Já me paga 150 ali E o mês Já tá pago Eu tenho que ir Esse mês todo ali Fazer o serviço Aí no outro dia 20 Se ele quiser continuar Ele acerta de novo Sabe? Porque Você tá acontecendo muito Você já conhece Mas por exemplo Um novo cliente Como que você abordaria ele? Pagaria 50% Antes 50% No final Ou você pediria adiantado Como que você Podaria um novo cliente Por exemplo? Eu como novo cliente A partir de agora Eu já falo Que é adiantado Eu já pego adiantado Porque é uma coisa É melhor Porque não dá problema Antes Se ele não quiser Continuar ali Aí Completa o mês Já encerra o serviço Tal, tal Mas a maioria Continua É muito difícil A pessoa Iniciar o trabalho Assim E cancelar É muito difícil Isso acontecer Legal O O Você mostrou aqui Uma trajetória De Persistência De Empreendedorismo De Contabilidade De Trato com o cliente De Aprendizado Como também Trabalhar Com as Piscinas Como realmente Lidar com as Piscinas Cada piscina De um jeito Cada situação De um jeito Falou do curso Que o pessoal Tem que fazer um curso Falou dos valores Da bomba Falou da potência Da bomba Você deu uma aula Que você deu um show De empreendedorismo Você deu uma aula De empreendedorismo Para as pessoas Enxergar Que Na verdade É maravilhoso É gostoso É ótimo Mas a pessoa Ela tem que ter Coragem Coragem Para começar a fazer Leonardo acabou de entrar aqui Parabéns Leonardo Por ter tomado a missão De entrar na nossa live Seja muito bem-vindo E nesse sentido De empreendedorismo Coragem Ser quenteiro O que você pode trazer Para a gente? Ué Volto a falar A gente não pode desistir nunca Lutar realmente E E essa pandemia Agora também Minha esposa Acabou de entrar Minha esposa 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 Então antes A pandemia agora também Está dando muita oportunidade Para várias pessoas Entrar nessa área também Muitas pessoas Perderam o emprego Perderam o emprego Na pandemia Trabalhavam em alguma empresa Que fechou Então essa área de piscina É uma área realmente Que pode ajudar Muitas pessoas Que estão desempregadas Então vamos esforçar Vamos Com coragem Lutar Porque a gente sabe Que nada é fácil E nada vem de graça Então tem que lutar Trabalhar E vamos insistir E vamos correr atrás Ô Douglas Eu vou pedir para você Uma gentileza Se você falar O nome do seu canal Para a gente Para as pessoas Tomarem Nota do canal O seu canal Pode falar para a gente Seu canal não importa O canal é Piscina Limpa Douglas Piscina Limpa Douglas Entra lá gente Tem muito vídeo importante É muita dica Igual eu falo Os vídeos não são Só para os piscineiros São para os donos De piscina também Então os donos também Podem aprender também Às vezes a pessoa Quer tratar a piscina também O dono Não tem problema também Eu conheço serviço também De consultoria também Às vezes é muito longe ali Em outra cidade Então eu conheço Esse serviço também A pessoa me liga A gente conversa Pelo WhatsApp Eu vou guiando a pessoa ali Então eu trabalho Também com consultoria Você pode usar a sua página Na internet E também o seu contato Para a pessoa Poder entrar em contato Com você Saber o que realmente precisa Em questão de consultoria Valores Como que você pode Entrar em contato Com o piscineiro Douglas Ué Eu vou passar o meu WhatsApp aqui 37 Que é o código aqui 999458269 Então pode entrar em contato Talvez ele tenha Mais devagar Fala para mim de novo Devagar O número dele O código 37 O código 37 O que mais? 999458269 999458269 8269 Super Super BCC Pode entrar em contato Pessoa do Brasil inteiro Eu peço consultoria A pessoa estiver com a piscina ali Eu peço a consultoria A gente vai ali Guiando a pessoa ali Pode entrar em contato Você pode falar o nome Do seu site Para o pessoal também Ver o site Que você tem Você pode falar isso Para a gente Meu querido O site É que eu não estou Lembrado agora De cabeça Eu não estou lembrado Para te falar Eu sei seu site Seu site eu sei Suapagina1.com.br Suapagina1.com.br Barra Piscina ali É isso, né? Eu acho que é isso mesmo É isso aí Eu até o ano Estou falando E como você conseguiu Ter acesso ao site Conta um pouquinho A história do site Para a gente Só para a gente Encerrar aqui Como é que foi o contato Como é que você conseguiu A do site Foi o meu amigo Antes, né? O Antes Pavão O contato do rapaz aí Um rapaz especializado aí Tem até uns amigos meus também Que estão fazendo página Com ele também Tá vendo? Que legal Parabéns É isso aí, meu amigo Tenho que agradecer muito, hein? Obrigadão, Douglas Pela sua presença aqui Muito obrigado Por você ter participado Dessa live aí E disponibilizado o seu tempo Eu sei que sua vida é comida Mas brigadão mesmo Tá aqui anotado já O seu telefone O consultor Douglas Piscineiro Douglas Pode entrar em contato com ele Um excelente profissional na área Tanto para os novos piscineiros Quanto para os donos mesmo Vou repetir seu YouTube aqui Posso? Pode Pode ficar à vontade Piscineiro Douglas Maravilhoso Vou falar meu site aqui também Que é Canal Cifrão Com Anderson E Crisland Fica à vontade Para acessar Douglas Vou pedir para vocês Considerações sociais Para a gente encerrar A live de hoje Bom? Eu quero agradecer Antes Pela oportunidade De poder divulgar O meu trabalho também Nessa live Uma live muito importante E também Vamos entrar no canal Do Anderson O canal Vou falar com você É cheio de dicas importantes Você vai poder aprender muito É um canal excepcional É um canal realmente maravilhoso E vamos ajudar Vamos entrar Dê seu like Inscreva Vamos para poder chegar Mais pessoas ainda Para poder mais pessoas Poder estar tirando O máximo possível de proveito Desse canal do Anderson Canal Cifrão Canal Cifrão Com Anderson E Crisland É um canal sensacional Gente Sensacional Obrigado Para as palavras Eu vou encerrar aqui Vou deixar salvo a live Aí você pode baixar E colocar no YouTube Tá bom? É isso aí meu amigo Um abraço para vocês Fica com Deus Fica com Deus Deus também